Expectativa muito boa, dá certeza que estaremos no segundo turno, esse sentimento de mudança ele está nas ruas, é perceptível e ao longo dessa caminhada a gente sentiu isso com muito calor, com muita emoção. Ontem encerramos nossa caminhada no Aloysio Campos e fomos literalmente abraçados pela população. E a certeza de estar no segundo turno, de fazer um trabalho no segundo turno ainda mais propositivo, lamentamos que no primeiro turno alguns candidatos esqueceram o campo das propostas, partiram para as agressões, para as calúnias, as difamações. Pessoas que lardeiam princípios de moralidade, de cristão, mas nunca vou sair de onde eu estive, no campo das propostas. No segundo turno estaremos debatendo diretamente com o Bruno Cunha Lima, sobre projetos e propostas para mudar Campina Grande. Tenho certeza que chegaremos bem no segundo turno, no segundo turno haveremos de vencer as eleições. O senhor vai buscar o apoio dos demais candidatos, uma vez chegando ao segundo turno? Sim, de todos. Hoje mesmo ligarei para Inácio, André, Bolinha, Nelson Júnior, para que a gente possa fazer um pacto por Campina. O que está em jogo não é a eleição apenas de Johnny Marinaldo, mas o destino da segunda maior cidade do estado da Paraíba. E evidentemente que esse projeto coletivo deve ser dialogado e propostas de cada candidato incorporado ao nosso plano de governo. No segundo turno, como você pensa, o governador vai estar mais presente na sua campanha? Ele já esteve bem presente. O governador esteve por cinco vezes aqui em Campina Grande, nesse primeiro turno. Mas sim, haverá total dedicação de todos os aliados. Não só o governador José Azevedo, mas os partidos que fazem parte da nossa coligação. Estou aqui acompanhando nesse momento a senadora Daniela Ribeiro, o vice-governador Lucas Ribeiro, o Aguinaldo Ribeiro, também deputado federal, presidente da Assembleia Adriano Galdino, Murilo Galdino. O que a gente sabe é que tem eleições nos 223 municípios. A partir de segunda-feira haverá eleição só em Campina Grande. João Pessoa caminha para uma eleição no primeiro turno e todas as nossas forças estarão concentradas em Campina Grande. E onde foram as maiores alegrias e os dissabores dessa campanha? A maior alegria dessa campanha foi receber o carinho das crianças. Eu estou extremamente grato a Deus por onde passo, tenho recebido esse carinho caloroso das crianças, que me emociona, dos idosos também, dos mais experientes. Isso é o que fica de uma campanha como essa, campanha apesar de curta, mas muito intensa. E os dissabores, acabei de citar, lamentavelmente, nos últimos anos tem se visto uma campanha tão rasteira, caluniosa como foi feita pelo candidato Bruno Cunha Lima. Nos últimos 15 dias, principalmente nas últimas semanas, onde houve um crescimento grande do candidato João de Bezerra e ele sabe disso, porque ele tem pesquisa interna, eu também tenho. Então, a partir do momento que ele se sentiu ameaçado, ele partiu para uma campanha sórdida de calúnias, difamações, esquece que por trás de um candidato existe um pai e uma mãe de família, existe filhos, família. Eu lamento.